olá galera do youtube nós aí novamente mostrando pra vocês como criar minhoca california aí em caixa de caixa de geladeira vai encher ela de fezes de animal né ela se alimentar aí ó estamos tirando uns aqui para ir para o rio amanhã né fazer aquela pescaria tem uma caixa cheia de minhoca até para vender nesse querer mas que só para o nosso uso mesmo é isso aí galera gostou até no outro vídeo